Massagem, alimentação e medicamentos tirados diretamente da natureza são algumas das oficinas à disposição dos participantes. No plenarinho, o debate sobre os trabalhos desenvolvidos nos municípios e a discussão sobre os investimentos do governo federal nas chamadas terapias alternativas. O termalismo, a fisioterapia, a massoterapia, a acupuntura e a fitoterapia são as práticas de tratamento disponibilizadas à população através do SUS. Mas, segundo representantes dos estados do SUS, a implantação dos programas é feita diretamente com os municípios. É preciso que haja a implantação de uma política estadual que permita a ampliação destes atendimentos. O deputado padre Pedro Baldiceira, do PT, falou aos participantes sobre a elaboração de um projeto de lei que deve tramitar na Assembleia. Nós temos debatido, discutido uma lei que possa contemplar estas práticas integrativas, complementares, que são extremamente importantes no contexto do atendimento à nossa população. Esperamos nós podermos avançar com esta legislação e colocá-la ao alcance de todo cidadão e cidadã do nosso estado. Para a implantação destas práticas no país, foram necessários vários anos de debates. A afirmação é da pioneira do programa, Carmen de Simone, do Ministério da Saúde. Nós fomos na Latinoamérica o primeiro país que legitimou a política nacional, as práticas integrativas como uma política nacional. E nós somos pioneiros nisso. Então é preciso que a gente tenha o apoio todo do legislativo para que não só a política nacional se fortaleça, mas que se multiplique em políticas estaduais e municipais. O coordenador do Programa Nacional das Práticas Integrativas do Ministério da Saúde, Felipe Cavalcante, falou sobre o programa do Ministério para o Setor. Segundo ele, é preciso investir na formação de profissionais e possibilitar o financiamento para que, além da capacitação, seja possível adquirir equipamentos e instalações adequadas. O desafio para a gente é ver como o Ministério pode apoiar mais o desenvolvimento dessas práticas. Esse é um desafio que está posto, a gente está conversando sobre isso para ver como é que o Ministério efetivamente pode aportar mais recursos. E a outra questão, que é uma questão bem levantada por você, que é a questão da formação dos profissionais. A saúde tem isso como uma característica muito grande. As pessoas costumam olhar muito o equipamento, se tem a tomografia, se tem a ressonância, se tem o exame. Essas são questões importantes também, às vezes são muito importantes. Mas se não tiver um profissional qualificado, a gente fica com muita dificuldade de concretizar essas iniciativas. As pessoas buscam muito uma forma diferenciada de serem vistas como seres humanos. E ela tem uma premissa muito grande relacionada à questão do Sistema Único de Saúde, que as práticas integrativas, elas são muito humanizadas. Elas partem do princípio da integralidade também do SUS. E nesse conceito todo, elas são muito bem aceitas pela população. Porque hoje há uma carência muito grande das pessoas de serem vistas como seres humanos e não apenas como doentes. Então, eu acho que a gente tem um profissional de serem vistas. Obrigado.